Cabelo longo, passando da bunda Sortinho curto, mostra as tatuagens Coisa de louco, essa menina No olhar dela tu vê a maldade Pode tentar que tu não vai pegar Menina linda, não é pra casar Parece Patrícia, mas ela é favela Tu fica maluco com o cheiro dela Perfume importado, ela é sem vergonha Pede uma bola quando vem maconha Menina linda, ela só quer dançar Até amanhece quando toma bala Não fez um insta, ela tem curtida Causa o recalque na sua inimiga Menina linda, ela é gata demais Cabelo longo, passando da bunda Sortinho curto, mostra as tatuagens Coisa de louco, essa menina No olhar dela tu vê a maldade Pode tentar que tu não vai pegar Menina linda, não é pra casar Parece Patrícia, mas ela é favela Tu fica maluco com o cheiro dela Perfume importado, ela é sem vergonha Pede uma bola quando vem maconha Menina linda, ela só quer dançar Até amanhece quando toma bala Não fez um insta, ela tem curtida Causa o recalque na sua inimiga Menina linda, ela é gata demais Cabelo longo, passando da bunda Sortinho curto, shortinho curto, mostra as tatuagens Coisa de louco, essa menina No olhar dela tu vê a maldade Pode tentar que tu não vai pegar Menina linda, não é pra casar Parece Patrícia, mas ela é favela Tu fica maluco com o cheiro dela Perfume importado, ela é sem vergonha Pede uma bola quando vem maconha Menina linda, ela só quer dançar Até amanhece quando toma bala Não fez um insta, ela tem curtida Causa o recalque na sua inimiga Menina linda, ela é gata demais Cabelo longo, passando da bunda Sortinho curto, mostra as tatuagens Coisa de louco, essa menina No olhar dela tu vê a maldade Pode tentar que tu não vai pegar Menina linda, não é pra casar Parece Patrícia, mas ela é favela Tu fica maluco com o cheiro dela Perfume importado, ela é sem vergonha Pede uma bola quando vem maconha Menina linda, ela só quer dançar Até amanhece quando toma bala Não fez um insta, ela tem curtida Causa o recalque na sua inimiga Menina linda, ela é gata demais Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau